Não há época que me deprima mais que o carnaval. Aliás, eu devo ser a única pessoa no mundo, quiçá, no país, que tem esta opinião a respeito do carnaval. É a única época do ano em que eu tento, por tudo, não sair de casa, de modo a não apanhar com um ou mais balões de água na pinha. E o pior é que o carnaval é uma altura em que eu estou geralmente de férias. E ficar de férias em casa, sem fazer nenhum, não é assim muito positivo. Mas, como já disse, há a questão dos balões de água, não é verdade? É que em mim, os balões de água têm um efeito secundário devastador. Deixam-me extremamente constipado e sem voz. Sabendo, desde logo, desse meu problema com os balões de água, evito sair de casa. E se sair, saio com um guarda-chuva, o que já me causou algum transtorno. Até porque no ano passado estava um sol do caraças e eu estava de guarda-chuva aberto. E depois era ter as pessoas a olhar para mim. É claro que agora eu estava a exagerar, mas acreditem que dava um grandioso momento humorístico. Ora, imaginem, sol radiante e um gajo de guarda-chuva aberto para não apanhar com qualquer balão de água. Mas o carnaval também me deixa completamente deprimido por outra razão. As músicas de carnaval são sempre as mesmas. E estar sempre a ouvir coisas como... Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do alambique E água vem do viveirão E depois os ritmos são sempre os mesmos. Ora, reparem, o ritmo do carnaval do Brasil é o samba Porém, intriga-me que no carnaval português o ritmo seja também, na maior parte dos casos, o samba Se ao menos houvesse alguma originalidade naquilo que os portugueses fazem e não precisassem de estar sempre a copiar aquilo que os outros queriam Ora, imponham alguma originalidade aos carnavais portugueses sejam eles de Ovar, de Vila Real de Santo António ou mesmo da Madeira Na minha alhada não podemos tocar que o Oscar Magrini não deixa Se em vez do samba nós usássemos o vira do minho ou o corridinho como ritmos do nosso carnaval o nosso vestido não seria visto como um parente pobre do carnaval do Rio de Janeiro mas sim como uma coisa original e quiçá é a segunda vez que eu uso a palavra quiçá nesta crónica é engraçada Mas o carnaval até tem coisas engraçadas Ora, enumeremos As máscaras As serpentinas Os confetes Sim, os papelinhos dos quais ninguém sabe o nome e quando sabem lhes chamam confetes Ou até mesmo as bombinhas de mau cheiro que até dão um efeito de uma sada coisa arrebentam e pronto e dão mau cheiro e pronto e depois uma pessoa ri as piadas, especialmente se for numa sala de aula E já agora convém informar que exatamente neste momento estou a ser ameaçado por uma pessoa mascarada com um balão de água na mão e que está a fazer pontaria à minha cara é uma coisa que não tem assim muita piada AH! Sai uma toalha! Oh, faz favor! Diz-me do amanhã eu vou ficar constipado E aí E aí Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes, eu sou de Jorge, bem Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, pois igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu marião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, Charlie Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Oh, Charlie Oh, ei, meu amigo Charlie Oh, 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 ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Amém.